Faltam cinco minutos para uma hora da tarde, Bianca de Doni tentou correr, mas não estava muito a fim de fugir. Um preso do semiaberto lá do Mineirão, uma penitenciária que tem no Mineirão, dentro da cidade de Sorocaba. Ou ele já estava cansado, será, hein, Bianca? Talvez, né, Rodrigo? Temos imagens aí desse homem correndo, mas não correndo não muito, né, pelas ruas de Sorocaba, porque pulou o muro da penitenciária, né, penitenciária 1 aqui de Sorocaba, e temos imagens aí dele correndo, mas não aguentou não, os agentes conseguiram recapturá-lo, ele que respondia o crime pelo regime semiaberto, né, que é aquele sistema onde você sai para trabalhar e volta, onde você vai estudar e retorna, agora não mais, né, depois dessa escapulida vai responder o crime em regime fechado.